Fala rapaziada da arquibancada Tricolor, Gabriel Sá aqui, direto do Rio de Janeiro, na sexta-feira que antecede Vasco da Gama e São Paulo, jogo pelo Campeonato Brasileiro, fundamental para as duas partes, 18h30 desse sábado, amanhã a bola rola em São Januário para Vasco da Gama e São Paulo, trago agora informações para dar um panorama geral de vocês, de como as equipes chegam para essa partida. Para falar do São Paulo primeiro, Vasco e São Paulo chegam em momentos distintos, pensando em tabela de Brasileirão, Vasco chega para tentar se afastar do Z4, enquanto São Paulo chega para tentar colar no G6 ali, buscar a parte de cima da tabela, mas é um jogo muito complicado para os dois lados, São Januário ainda a gente sabe que não é fácil jogar lá. São Paulo tem três desfalques importantes que vai a gente mencionar para esse jogo, Rafinha, Beraldo e Caleri, ambos suspensos por cartão amarelo, não jogam amanhã, não enfrentam o Vasco da Gama em São Januário e aí o Dorival teve que mexer um pouco no time. Para o Rafinha, Natan vai ser o titular do São Paulo amanhã contra o Vasco da Gama, para a zaga, já que o São Paulo não tem Beraldo e nem Arboleda, a dupla de zaga vai ser Alan Franco e Diego Costa e a incógnita maior é em relação ao Caleri, porque está de fora, São Paulo tem Juan como opção, Luciano pode entrar no time também, então a gente vai descobrindo os 11 iniciais de amanhã. Mas o fato, a informação que eu tive é que Rames Rodrigues treinou entre os titulares do São Paulo, então pode pintar essa mudança no meio de campo, Rames Rodrigues ser titular contra o Vasco da Gama amanhã em São Januário. O São Paulo chegou agora há pouco aqui no Rio de Janeiro, fim de tarde, está em um hotel em Copacabana e amanhã 18h30 o bicho vai pegar em São Januário para São Paulo e Vasco. Bom, o parte do São Paulo está ok, está zerado, pegou a visão de como o São Paulo chega para esse jogo. Agora do outro lado, o Carlos Berbert, meu parceiro aqui do Rio de Janeiro, vai dar o panorama geral de como o Vasco da Gama chega para essa partida. Fala rapaziada, primeiro de tudo, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de qual horário você esteja assistindo. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Berbert, sou jornalista e setorista do Vasco da Gama aqui no Rio de Janeiro. É um prazer falar com a torcida tricolor para falar sobre como o Vasco chega para essa partida. Primeiro de tudo, o Vasco vem de uma derrota de goleada para o Santos na Vila Belmiro. Eu diria que é um placar assim, não injusto, mas que não demonstrou realmente o que foi a partida. O Vasco acabou tendo o apagão e tomou dois gols em praticamente um minuto. É algo que o Vasco vem sofrendo muito nesse campeonato, bastante gols ali nos acréscimos do primeiro tempo. Já foram 12 até aqui, é o líder nessa situação, né, entre aspas. Bom, para esse jogo contra o São Paulo, o Vasco não terá o Medel, que foi expulso, né, recebeu o vermelho, exatamente nessa confusão gerada depois do drible do Soteudo. Então, provavelmente, a única mudança ali no time do Vasco é a entrada do Maicon, velho conhecido de vocês do lado direito. E o outro zagueiro do lado esquerdo também é um velho conhecido de vocês. O Léo, né, que antes era conhecido como Léo Pelé, hoje ele pede para ser chamado só de Léo. Então, vamos lá para o provável time do Vasco para enfrentar o São Paulo. Bom, no gol, Léo Jardim, lateral direita, Puma Rodrigues, a dupla de zaga. Pelo lado direito, o Maicon, o God of Zaga. E Léo, no lado esquerdo, na lateral esquerda, o Lucas Piton. E aí, no meio de campo, Zé Gabriel, Paulinho, Prachedes, Marlon Gomes. Existe a possibilidade ali do País jogar também, mas tem a questão ainda física dele. Ele ainda não está 100%. Tem o ponto também dele ser um pouco mais velho. E pela sua característica, ele também não é um jogador muito de marcação. E, claro, tem a juventude do Marlon Gomes. Ele tem essa característica também de ter uma recomposição melhor. Então, ele acaba saindo na frente pelo País ter sido titular contra a América Mineiro Vasco. Teve muita dificuldade nessa questão defensiva ali, principalmente pelo lado direito de defesa do América. Então, o Marlon Gomes, na última partida, já foi titular. E, na frente, Gabriel Peck e Rossi. Então, retomando, Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues na lateral direita, dupla de zaga. Maicon, o God of Zaga, Léo e Piton na lateral esquerda. Meio de campo formado por Zé Gabriel, Paulinho, que está jogando muito, Praxedes e Marlon Gomes. E, na frente, Gabriel Peck e Verrete. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Tamo junto. Foi um prazer aqui conversar com vocês. Valeu! Salinha 18h30, São Paulo e Vasco da Gama. Vasco da Gama e São Paulo se enfrentam em São Januário. E você acompanha tudo. A cobertura completa e exclusiva aqui no Arquibancada Tricolor.